É isso aí galera! São os fogos de artifício de Marcos do Sul Estão queimando dinheiro Podia ser mais alto, tinha uns prédios na frente O fogo de artifício de Marcos do Sul Na vila de Marcos do Sul Não, só isso não Não tem mais Um prédio na frente, hein? Show de bom! No meio que deu O meio está virado para cima Não deu não Bom, 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 bom Show de bola Estão aparecendo mais um peixe de presídio ali do lado Que louco Pior lugar Pior lugar Sim, botaram no lugar Vamos ver quantos minutos vai dar de fogos É isso aí, são os fogos de artifício de Marcos do Sul A gente chama de vila aqui A gente chama de vila aqui É uma vila Apelida porque não é um centro Agora não dá mais aí É Aí lá Oi, tá Vamos fazer a palma no começo